Que agora é a hora da Central do Tempo. E quem tá chegando com as informações que a gente quer saber pro final de semana, mas antes de sexta-feira, é Cideli Fábio, que já tá ao vivo com a gente aqui no estúdio. Muito boa noite, bem-vinda. Boa noite, Márcia. Boa noite pra você que nos assiste. E eu já sei que a sexta-feira vai ser de nuvens e nevoeiros. Nuvens e nevoeiros, mas não deve ter chuva, não. Ai, que bom. Ela tá animada, otimista. As informações, por favor. A sexta-feira segue nesse ritmo que a gente já observou nessa quinta-feira, né? O sol que se esconde no meio das nuvens, mas amanhã a gente deve ter a formação de nevoeiros que podem ser mais densos aqui no litoral. Se você estiver por aqui, você vai perceber o tempo mais fechado. A sexta-feira, ela começa com esses nevoeiros, que eles vão do centro do estado até o leste. Olha só, toda a nossa faixa litorânea deve ter o registro dessas nuvens um pouco mais densas, o tempo mais fechado, principalmente durante a manhã. Os nevoeiros, eles se dissipam assim que o sol aparece e o tempo mais nublado vai abrindo durante a tarde. Então, a gente deve ter sol sim também aqui no litoral. Já no oeste, o sol predomina durante o dia inteiro. Olha só, praticamente sem nuvens. No Planalto Norte também, a gente deve ter menos nuvens, assim como no litoral sul. E a temperatura tem pouca variação. Olha só na capital, fica entre 17 e 19 graus durante o dia inteiro. Em Itajaí também varia pouco, fica entre 16 e 18, Joinville 15 e 19. Em Blumenau, no Vale, 15 e 18. Essa é a temperatura do dia todo. E a gente tem no oeste um aquecimento um pouco mais significativo. Olha só, amanhece com 13 e olha só a amplitude. Chega a 25 em Chapecó durante a tarde. Mesma temperatura que chega em Criciúma também durante a tarde. Destaque também para o oeste. Em Xancherê, a gente vai ter máxima que pode chegar até 27 graus durante a tarde. Com o sol brilhando forte lá em Xancherê, a condição é parecida. Tanto em Dionísio Cerqueira quanto Itapiranga. Essa é a condição para a sexta e nós teremos também ventos mais fortes. Eles vão desde o extremo oeste até o litoral sul e devem ser registrados também na Grande Florianópolis. Olha só, as rajadas podem atingir até 65 km por hora. E o mar fica agitado também, principalmente no litoral sul. As ondas ficam entre 1,5 e 2 metros e os picos podem chegar a 2,5 metros. Condição que se mantém no sábado. Mas amanhã a gente fala mais sobre o tempo no fim de semana, Márcia. Todo mundo quer saber como é que fica o tempo no fim de semana. Então, Sibeli, claro, está de volta amanhã. Muito obrigada. Boa noite. Até amanhã. Boa noite. Até lá. Até lá.